Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com o resumo das notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. A empresa vencedora da licitação deve assumir o aeroporto de São José em breve. Vamos discutir as expectativas para o início das atividades e como o retorno do funcionamento vai impactar a cidade. Dia do surdo, vamos discutir os desafios da inclusão e mostrar o trabalho de entidades que atuam em prol da causa. Cultura e boa música, conheça o trabalho do Coro Jovem de São José que há duas décadas tem formado jovens talentos na nossa cidade. Confira também os debates realizados em plenário e os projetos aprovados nas sessões de terça e quinta-feira. Em audiência realizada na Câmara, a Prefeitura apresenta o balanço das metas fiscais do segundo quadrimestre deste ano. E com a chegada do dia de ir às urnas para as eleições, preparamos uma série de reportagens sobre o papel de cada um dos cargos que vão concorrer às eleições. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Agora você confere os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Na quinquagésima nona sessão, os vereadores aprovaram onze projetos. Entre os aprovados está o projeto que institui o programa Ronda Escolar, que autoriza a Guarda Civil Municipal a manter o patrulhamento nas escolas da rede municipal. O objetivo é zelar pela segurança dos alunos, professores e servidores, além da integridade das instalações. Duas propostas pautadas na saúde também foram aprovadas. Uma delas, de autoria do vereador Marcão da Academia, cria uma semana de conscientização sobre depressão infantil e na adolescência, que será em maio. Já o outro projeto, de autoria do vereador Roberto do Elevem, inclui em setembro uma campanha sobre a síndrome de alopécia, uma doença autoimune que provoca queda severa de cabelo. Outro projeto de lei aprovado, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, cria o diploma Roberto Landel de Moura, em comemoração ao centenário da radiodifusão no Brasil. As homenagens serão concedidas pela Câmara Municipal em sessão solene para profissionais que contribuem para o progresso e desenvolvimento do rádio em São José dos Campos. Os vereadores aprovaram ainda propostas para denominação de ruas e espaços públicos. Depois de alguns entraves judiciais, o aeroporto de São José dos Campos tem ficado mais perto da retomada das atividades. Com a liberação da licitação pelo Tribunal de Contas do Estado, isso em agosto, a empresa vencedora ganhou um prazo de 45 dias para se organizar e ter o controle da administração do espaço, que era de responsabilidade da Infra Aero. Como esse prazo está chegando ao fim, a gente foi conferir como está o andamento do processo e quais as expectativas para o início de funcionamento do aeroporto. O contrato de concessão do aeroporto de São José dos Campos foi assinado em agosto. A empresa vencedora do certame foi a Aeroporto de São José LTDA e vai administrar o espaço por 30 anos. A previsão inicial de investimentos é de 130 milhões. O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José, Alberto Marques Filho, reconhece que neste primeiro momento serão necessários investimentos e reparos no local. Onde virão os investimentos nesse primeiro momento? Existe uma lista lá nos estudos que apontam alguns reparos necessários. Tem uma área de drenagem que está empossando um pouquinho perto da pista, precisa trabalhar nisso. Tem alguns reparos no pavimento da pista que foram apontados que precisam de reparos. São pequenas coisas. Então, assim, a gente imagina que esse início de operação, haverá pequenas coisas que vão ser reparadas. Alberto Marques Filho também fala sobre as perspectivas de atração de novos voos. Como o nosso aeroporto aqui se concentra em voos nacionais, a gente tem uma perspectiva interessante de atração de novos voos. Qual vai ser o primeiro destino? Vai ser Brasília? Vai ser Rio? Vai ser Belo Horizonte? Isso depende de negociações da nova empresa. Mas a gente imagina que isso deva movimentar em breve. Para o responsável pelo aeroporto, Coronel Potiguara, a concessão resultará também em mudanças na estrutura da segurança e demais questões técnicas. A melhoria da pista de pouso, das taxiways, dos auxílios à navegação, da parte de iluminação, que é, em última instância, a coisa na qual se baseia toda a operação, ou seja, segurança. Então, sem segurança, não adianta ter alguma coisa que seja simplesmente assim para as pessoas olharem e ser bonito. Tem uma coisa que também tem que ser bonito, funcional e seguro. O Coronel Potiguara ainda relata que o aeroporto será um meio para comércios eletrônicos, os famosos e-commerces, além do tráfego de passageiros. Basicamente, esse trânsito de mercadorias manufaturadas, muitas delas até importadas, elas são transportadas por aeronaves. Então, isso vai acabar melhorando a vida das pessoas de uma maneira ampla. No dia a dia, nós também pretendemos aumentar, ou melhor, retomar os voos de passageiros. Temos muitas empresas aqui, muitos profissionais, eles... Ficaria muito mais fácil a vida deles se eles viessem direto para cá. O vereador e relator da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, Roberto do Elevem, afirma que a concessão abre espaço para novas áreas de qualificação e que o Poder Legislativo vai fiscalizar o funcionamento da nova estrutura. Podemos falar com a prefeitura para fazer cursos de novos profissionais para a cidade, que é uma novidade na nossa cidade de São José dos Campos. O vereador também pode fazer reuniões com a nova concessão pessoal do aeroporto, para ver como é que está indo. Vamos fiscalizar também, não vamos ficar aqui só olhando o avião descer e subir. Vamos ter esse trabalho de fiscalizar para andar tudo bem na cidade. Integrante da Frente Parlamentar pela Desestatização, o parlamentar Tomás Henrique também destaca a geração de emprego e renda. A geração de emprego e renda, ela tende a crescer a partir dessa concessão, porque com os investimentos gerados no aeroporto a partir do contrato de concessão, já há a geração de emprego e renda a partir desses investimentos, das melhorias que acontecerão ali, até para atender um maior número de pessoas, que é a expectativa que a gente tem. E São José dos Campos foi palco da segunda edição da Feira do Microcrédito, Empreendedorismo e Trabalho, que reuniu muita gente que está em busca de apoio para abrir um negócio ou sonhando com aquela tão importante vaga de emprego. A ação recebe o reconhecimento da Câmara. Microempresário há 10 anos, Geraldo tem uma empresa que atua no ramo de pintura para a construção civil. Vendo a necessidade de conseguir mais clientes, ele participou da feira do microcrédito, empreendedorismo e trabalho, para tentar um empréstimo por meio do Banco do Povo. Eu quero prestar um serviço com qualidade, com pessoas qualificadas, para ajudar a gente a desenvolver um bom trabalho para o meu cliente. Assim como Geraldo, diversas pessoas estiveram no Largo São Beredito, no centro de São José dos Campos, para aproveitar os serviços oferecidos pela segunda edição da feira. Além dos empréstimos de R$ 200 a R$ 21 mil a micro e pequenos empreendedores, com juros de 0,35% ao mês, a feira ofereceu também 514 vagas de emprego pelo PAT e mais de 3.200 cursos de qualificação pelo Qualifica São José. Para atender os públicos, alguns dos públicos prioritários da prefeitura no que diz respeito ao trabalho e renda, né? Quem está buscando se recolocar, o jovem que precisa da sua primeira oportunidade, quem quer fazer um curso gratuito no programa Qualifica, quer se desenvolver, né? Quem se desenvolve até na hora da entrevista já vai melhor, né? Outra novidade desta edição da feira foi uma parceria com a Univap, que ofereceu atendimento psicológico a pessoas com dificuldades de encontrar o emprego. É importante, né, você entender esse momento, às vezes que você está sem uma oportunidade, né, sem perder a esperança, né? Porque o mercado hoje é muito mais dinâmico, diria até que o número de profissões aumentou, né? Muita gente fala, ah, mas a tecnologia tirou, mas não, a tecnologia na verdade aumentou o número de profissões e é possível via Qualifica e via PAT você conseguir a sua recolocação. De acordo com o diretor do Departamento de Apoio e Qualificação ao Trabalhador, a importância da feira ganha ainda mais destaque neste momento de retomada da economia após quase dois anos de pandemia. Nós estamos notando, assim, que a cidade tem reagido, né, o mercado tem reagido muito bem pós-pandemia, né? Aí você fala uma vaga de emprego, mas uma vaga de emprego impacta toda uma família, né? Então essa é a nossa ideia, né, de manter a prioridade em termos de trabalho e renda com um evento como esse, com a estrutura do PAT, do Programa Qualifica e Banco do Povo para atender o profissional joseense. E a expectativa do Geraldo, nosso personagem no início da reportagem, é também contribuir com a melhoria da economia na cidade. Com a ampliação do negócio, ele pretende contratar mais pessoas, gerando emprego e renda. Eu espero conseguir aqui um valor que seja suficiente para me ampliar o meu trabalho e dar trabalho para as pessoas que estão junto comigo, porque eu não penso em mim. Eu já tenho 60 anos, mas eu penso nas pessoas que trabalham comigo, que têm filho, que pagam aluguel. A Câmara recebeu uma audiência para a apresentação do balanço das metas fiscais do município referente ao segundo quadrimestre deste ano. O encontro, pautado na transparência, serve para que a população conheça como a Prefeitura tem aplicado o dinheiro dos nossos impostos. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2022. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão, Administrativa e Finanças, Odilson Brás Júnior, a receita total arrecadada foi de R$ 2,6 bilhões, sendo que o orçado para o período foi de R$ 2,3 bilhões. O município teve um superávit de R$ 326 milhões. Nós experimentamos em 2022 uma situação econômica bem diferente do que se previa em 2021. Então, o orçamento é feito no ano anterior. Aí nós usamos o crescimento do PIB, inflação e taxa de juros, com o que tinha em 2021, era a previsão. Em 2022, os números se mostraram bastante diferentes disso. Então, com inflação maior, com a PIB um crescimento maior do que se esperava. Então, isso impacta diretamente nas nossas receitas. Ao todo, pouco mais de R$ 2 bilhões foram arrecadados em impostos entre maio e agosto deste ano. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando R$ 689 milhões. Já os gastos para este segundo quadrimestre ficaram maiores do que os valores previstos. O total ficou em R$ 2,3 bilhões, quando o orçado para o período foi de R$ 2,2 bilhões. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, esse resultado já era esperado devido às diversas obras que estão acontecendo na cidade. O preço das coisas aumentou, então isso sobe. E também a prefeitura acelerou o seu nível de investimento, o seu nível de obras na cidade. Então, nós estamos hoje fazendo mais do que foi feito em 2021, o que é normal, uma vez que o mandato do prefeito Anderson segue avançando e os projetos têm que ser cumpridos. Ainda de acordo com o secretário, o superávit conquistado neste quadrimestre foi importante para a cidade, já que a expectativa para os próximos meses é de que a arrecadação caia um pouco em relação a este período. Tradicionalmente, o último quadrimestre tem um resultado menor, porque as despesas aumentam e as receitas tendem a não aumentar tanto assim. Então, sim, o recurso que tem hoje, esse superávit, ele serve para amortecer a diminuição que nós vamos ter, muito provavelmente vamos ter no último quadrimestre. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. As eleições de 2022 acontecem neste final de semana e sempre rola aquela dúvida, né? O que fazem os políticos que vão concorrer a cada um dos cargos eletivos? Para ajudar nessa pergunta, preparamos uma série de matérias com as funções de cada grupo de candidatos, desde os deputados até o presidente. Nesta primeira reportagem, você vai conhecer o que faz um deputado estadual. Para estas eleições, cerca de 2 mil candidatos tentarão ocupar uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo. Estamos falando do cargo de deputado estadual. Mas, afinal de contas, o que faz um deputado estadual? Com o mandato de quatro anos, os deputados estaduais representam a população do Estado que os elegeram e compõem as Assembleias Legislativas, sendo responsáveis pela elaboração e aprovação de leis que estiverem relacionadas a temas pertinentes a todo o território estadual, ou seja, aos 645 municípios paulistas. A função principal de um deputado estadual é de apresentar projetos de leis, emendas à Constituição Estadual, decretos legislativos, além de votar os demais projetos encaminhados por outros deputados e pelo governador. Eles também participam das sessões plenárias e atuam em comissões. Atualmente, a Assembleia de São Paulo possui 19 comissões pautadas em diversos temas. Os deputados estaduais também fiscalizam o trabalho do governo do Estado e podem fazer diligências para apurar denúncias. Eles também defendem o interesse regional dos moradores, pleiteando emendas e benefícios para cada região onde tem maior atuação. E vamos manter o tema das eleições no próximo bloco. Você vai conhecer as funções dos senadores, deputados federais e do governador. E ainda, vamos te mostrar como foi a sessão de terça-feira. Estamos de volta com o Semana Legislativa e vamos aos destaques da sessão realizada na terça-feira que contou com a votação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Os vereadores aprovaram dez documentos durante a 58ª sessão ordinária, sendo sete requerimentos e três atas de sessões anteriores. Um dos requerimentos aprovados, incluído em plenário, solicita a prorrogação por 30 dias do prazo de trabalhos da Comissão Especial de Estudos sobre Regularização Fundiária. A comissão, constituída por 12 vereadores, foi criada em abril. Além dos requerimentos e atas, os parlamentares também fizeram a leitura de uma série de indicações com pedidos de serviços públicos para a cidade. Na tribuna, os vereadores abordaram o Dia Mundial do Coração e prevenção de doenças cardiovasculares, melhorias no residencial Independência na região norte, a queda no índice de vacinação da poliomielite, uma doença contagiosa que pode acarretar a paralisia infantil, problemas de alagamento em uma rua do bairro Cidade Morumbi e outras demandas da região sul. E uma saída para muita gente que acabou perdendo o emprego, principalmente durante a pandemia, foi a aposta no empreendedorismo. Muita gente, por exemplo, teve que abrir uma pequena empresa, os chamados MEIs. Como esse formato de negócio tem crescido no país, o Congresso está debatendo a possibilidade de aumentar o teto de faturamento da modalidade para manter as facilidades da MEI, mesmo para quem tem o lucro um pouco maior. Como esse assunto é de interesse de muitos empreendedores, vamos te apresentar agora quais as vantagens desse novo projeto e como vai funcionar a mudança. Depois de 20 anos de carteira assinada, a Keila nem imaginava que se tornaria uma empresária. Em 2017, depois de ser desligada da escola em que trabalhava como professora, decidiu que era a hora de alavancar um novo projeto. Começou a trabalhar como autônoma, oferecendo atendimento educacional e terapêutico para jovens e crianças com dificuldade de aprendizado. E em 2019, tornou-se MEI, uma microempreendedora individual. Eu decidi ser MEI em 2019, logo após quando eu perdi meu emprego no colégio, que eu trabalhei em 2017. Aí decidi empreender em 2018, trabalhei um ano sem a regulamentação e decidi fazer o MEI em 2019 para ter mais credibilidade com os clientes, com os pais. E a educadora conta como tem sido a experiência como empreendedora e enumera os benefícios em ser sua própria chefe. É a melhor experiência da minha vida por várias questões. É a questão da flexibilidade de horário. Então, assim, eu faço os meus horários, tem dois dias da semana que eu não atendo, eu tiro para estudar, cuidar das minhas coisas pessoais. O MEI é uma pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa que tem direito a ter CNPJ para abrir uma pequena empresa, podendo atuar nas áreas de comércio, indústria e mesmo com prestação de serviços. Essa modalidade de negócio foi criada pelo governo federal para garantir que profissionais que trabalhassem na informalidade também pudessem ter acesso a direitos como aposentadoria e licença maternidade. Além de facilidades como isenção de pagamento de tributos federais e acesso a crédito com juros mais baratos. E para ajudar ainda mais quem busca empreender, um novo projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados prevê o aumento do limite de faturamento de quem é MEI. Atualmente, microempreendedores individuais podem arrecadar no máximo R$ 81 mil ao ano. Mas caso esse novo projeto seja aprovado na Câmara, no Senado e também sancionado pela Presidência, MEI poderão arrecadar no máximo R$ 144 mil ao ano. Em outras palavras, o aumento do teto significa que empreendedores poderão lucrar mais sem precisar abrir uma microempresa, negócio que possui um outro regime tributário, ou seja, outro sistema de imposto que pode não ser tão vantajoso para o microempreendedor. Sim, existe uma grande expectativa, medimos isso através dos vários telefonemas que nós recebemos aqui na sala do empreendedor e também através das perguntas via WhatsApp e via também e-mail, perguntando desse aumento se realmente já existiu e existe uma grande expectativa porque além desse aumento, dentro desse projeto está o aumento também de mais um funcionário. Eu vejo que isso é bom e vai ajudar os nossos empreendedores. Em São José dos Campos, a cada ano, mais pessoas escolhem se tornar microempreendedores individuais e segundo Pedro Vera, coordenador da sala do empreendedor do município, as expectativas econômicas são positivas. E hoje nós abrimos esse ano 11.700 empresas, dessas 6.200 são MEI. Então nós temos uma expectativa de ter mais ou menos 15% de aumento esse ano em comparação ao ano de 2021 e em comparação com a MEI aberto esse ano e o ano 2021 um aumento de 5%. E se você quer ser MEI, é bem simples e fácil. Basta acessar o portal gov.br na página inicial clique em iniciar e em seguida quero ser MEI. Lá você encontra o formulário de inscrição para se tornar um microempreendedor individual, assim como informações para tirar todas as suas dúvidas. E voltamos à nossa série eleições. Agora você vai conhecer as funções de cada um dos cargos que vão concorrer a uma cadeira no nosso Congresso Federal. Estamos falando dos deputados federais e dos senadores. Dia 2 de outubro, mais de 156 milhões de eleitores escolherão novos representantes entre candidatos que vão ocupar o Congresso Federal nos cargos de deputados federais e senadores. E você sabe qual o papel do Congresso na nossa política e sociedade e o que faz um deputado federal e um senador? No Brasil, o poder legislativo é federal bicameral, ou seja, é constituído de duas câmaras, a dos deputados e o Senado Federal. Juntas, elas compõem o Congresso Nacional e têm funções específicas, sendo a principal delas a elaboração e aprovação de leis. Esse sistema existe para que haja um debate maior sobre as leis que vão impactar diretamente o país. Dessa forma, antes de uma proposta aprovada pela Câmara Federal ser encaminhada à sanção ou veto da presidência, cabe ao Senado analisar a matéria e revisar todo o conteúdo. Para a Câmara dos Deputados são destinadas 513 cadeiras que serão ocupadas por candidatos eleitos dos 26 estados mais o Distrito Federal. A distribuição total de deputados federais é baseada na população de cada um dos estados. Os deputados representam a população que os elegeu e têm um mandato de quatro anos. Eles são responsáveis por propor leis, fiscalizar o governo e cobrar informações e esclarecimentos quando necessário. Eles também podem abrir investigações a partir de comissões de inquérito e conduzir até mesmo um processo de impeachment em casos extremos. A eleição de um deputado ocorre pelo modelo proporcional. Dessa forma, não são necessariamente os candidatos mais votados que se elegem, mas aqueles que obtiveram votos o suficiente para atender ao critério de quociente eleitoral, que é a quantidade mínima de votos que um partido precisa para eleger um candidato. Diferente dos deputados federais, os senadores têm um mandato de oito anos. O número de cadeiras também é bem diferente se comparado à Câmara. Como o Senado representa os estados, cada um dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal tem direito a três senadores. E além de revisar e analisar projetos e outras ações deliberadas pela Câmara, um senador tem outras ações próprias. Cabe privativamente ao Senado julgar crimes de responsabilidade do presidente e dos ministros de Estado. Também são os senadores que aprovam os nomes indicados ao STF, a Procurador-Geral da República e a Presidência do Banco Central. E a gente continua a nossa série agora para te mostrar o que faz um governador. Confira! O governador é o maior cargo político do Poder Executivo estadual e cabe a ele defender os interesses do Estado junto ao presidente. Um governador possui diversas atribuições. Parte dele é a administração das polícias militar e civil, a gestão das estradas, portos, aeroportos, além da definição de como alocar os recursos e redefinir os orçamentos da saúde, educação e outras áreas. Os investimentos na educação e saúde são obrigações de todo governador, sendo exigida a utilização de 25% da receita arrecadada na educação e 12% na saúde. Por responder pelas políticas civil e militar, também compete ao governador a responsabilidade de zelar pela segurança pública e administrar presídios. O governador também autoriza e define quais serão as obras executadas pelo Estado, sendo responsável pela infraestrutura que atende todos os municípios nos limites estaduais. Quem está à frente do cargo também deve representar o Estado em todas as suas relações, sejam elas jurídicas, políticas ou administrativas, e defender os interesses de toda a população junto ao presidente. Por gerir o orçamento, o governador também deve estar ciente das receitas arrecadadas pelos impostos e, caso haja necessidade, pode solicitar verbas para a União. Ele também pode sancionar ou vetar projetos de lei que têm validade dentro do Estado. Leis estas que são elaboradas pelos deputados estaduais. A escolha do governador acontece da mesma forma que se escolhe o presidente. O candidato que receber 50% ou mais dos votos é eleito. Um governador tem mandato de quatro anos, sendo permitido disputar uma reeleição consecutiva. E a gente já volta para te apresentar as funções do presidente da República, o cargo mais importante na política do nosso país. E ainda, temos uma reportagem bem legal sobre o Dia do Surdo e no tema de cultura você vai conhecer mais sobre a história e o trabalho do Coro Jovem de São José. Voltamos com Semana Legislativa. No dia 26 de setembro foi comemorado o Dia do Surdo e é por conta da data que o mês também abriga a campanha Setembro Azul com uma série de ações para valorizar os surdos e os deficientes auditivos. Essa é uma pauta muito importante e focada na inclusão e é justamente a busca por mais acessibilidade e respeito à bandeira de associações que lutam por essa causa. O Diego é surdo de nascença, mas esta condição não o limitou. Hoje, ele é ator professor de Libras de todo esse pessoal aqui. Olá, eu sou o Diego e esse é o meu sinal. Em relação a sua pergunta, ainda sim, acontecem muitos problemas, muitas lutas que os surdos ainda passam. Não são todas, é claro. Tem algumas cidades que estão melhorando em relação à questão de intérpretes, em escolha dos intérpretes com afluência. Ainda é muito difícil, ainda não está o ideal para nós. Assim como o Diego, 5% da população brasileira são de surdos, o que corresponde a mais de 10 milhões de cidadãos. Desse número, 2,7 milhões têm surdez profunda, segundo o IBGE. O Setembro Azul busca fortalecer os direitos da comunidade surda. A cor azul foi escolhida por um motivo nada nobre, de um período em que os surdos foram vítimas de opressão, quando em 1933 o governo nazista instituiu a Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias, que autorizava a esterilização compulsória de quem sofria dessas doenças e que pudessem acarretar sérias deficiências físicas ou mentais. Atualmente, muitos integrantes da comunidade surda preferem usar o termo setembro surdo como uma forma de não associar a uma doença. O setembro foi escolhido por ser um mês com datas importantes de valorização e empoderamento da causa. Desde 2002, entrou em vigor uma lei que é considerada uma das mais importantes para a comunidade surda brasileira. A partir dela, a língua brasileira de sinais, a Libras, passou a ganhar mais visibilidade no país com o objetivo de torná-la mais acessível. Em São José dos Campos, uma lei municipal aprovada no ano passado autoriza a criação de uma central municipal de intérpretes da língua brasileira de sinais. Essa central seria destinada a fornecer a qualquer órgão municipal, quando necessário, profissionais habilitados a intermediar a comunicação da pessoa portadora de deficiência auditiva por meio da utilização da língua de sinais. A Jussara é coordenadora do AADAS, a Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo, e explica, de fato, o que é a inclusão. Para mim, um ambiente que seria aquele ambiente natural, onde qualquer pessoa poderia tramitar, ir e vir, eu acho que seria isso para mim, a inclusão. Jussara ainda destaca que as mudanças precisam ser emergentes, pois um surdo e sua família não podem ter sua vida estagnada pela falta de acessibilidade. A gente tem que ter muito claro que para aqueles que estão vivendo nessa situação, eles querem as coisas para ontem, porque a vida deles não vai esperar. A gente que está de fora, que não depende disso, a gente consegue esperar um ano, dois anos para que uma lei venha a acontecer, para que as coisas comecem a acontecer, mas uma família que tem uma criança que é surda ou um surdo adulto, um surdo jovem que quer se colocar no mercado de trabalho, que quer se mostrar como pessoa, como cidadão, ele não tem esses cinco, dez anos para esperar, ele quer para hoje. O vereador Rafael Pascucci acredita que a Câmara tem um papel importante na luta pela inclusão. O papel nosso é fundamental, a Câmara Municipal dá um belo exemplo que em todas as transmissões nós temos o intérprete de Libras ali para a comunidade e eu acho que isso é uma de muitas outras ações que a gente pode fazer a partir dessa casa. E o Diego abriu seu coração e nos falou sobre alguns de seus sonhos e que ele gostaria de ser modelo para outras pessoas. O meu sonho é um futuro ideal que eu, Diego, possa mostrar para as pessoas através da Libras onde eu possa ser modelo para as pessoas e assim as pessoas compreenderem como é um comportamento de um surdo. Por exemplo, eu chegar no médico e eu conseguir ser atendido pelo médico onde não falte acessibilidade e não tenha mais sofrimento para nós porque é interessante é importante o surdo e ouvinte ter empatia um pelo outro. São José dos Campos tem muitos talentos da música, não é mesmo? E um deles é a galera do Coro Jovem da nossa cidade. Para valorizar esses talentos que estudam firme e se comprometem com a música, eu te convido para ver a reportagem da nossa repórter Tamir Svick contando um pouquinho da história do Coro Jovem que há quase duas décadas vem encantando a cidade com lindas apresentações. O Coro Sinfônico de São José dos Campos nasceu no ano de 2005 com a missão de oferecer educação musical criando oportunidades para jovens em busca de profissionalização artística e o Fabiano Bustamante hoje músico profissional e educador musical faz parte dessa história desde o início crescendo e se desenvolvendo junto com o projeto. Bom, eu conheci o Coro através de anúncios na televisão logo depois eu vim para cá para fazer os testes a audição em 2005 e desde lá eu fiz a audição passei e desde lá eu estou no Coro me aperfeiçoando já fiz faculdade conservatório e estou aqui ainda me aperfeiçoando na técnica vocal que é a proposta do projeto. Além de músico do Coro Sinfônico hoje Fabiano também é monitor do núcleo preparatório auxiliando na iniciação musical de jovens a partir de 12 anos para ele acompanhar o projeto ao longo dos anos foi crucial para sua formação. Sendo profissional a gente vê a base que o Coro dá para a gente em diversas situações no mercado da música no conhecimento musical na relação interpessoal com outros músicos. O Coro Sinfônico além de ser uma ferramenta cultural artística e educacional também possui forte caráter social transformando realidades de jovens do município que através do projeto ingressam em universidades e coros ao redor do Brasil e mesmo fora do país. O diretor artístico Luiz Fidelis é o atual regente do Coro Sinfônico de São José dos Campos Auxiliando turmas que vão do nível preparatório ao semiprofissional todos são convidados a participar. O coro e a música no geral mas o coro especialmente no nosso caso contribui por todo esse contexto social também. A gente tem o núcleo preparatório e o núcleo iniciante nesses dois não precisa de experiência musical o núcleo preparatório vai de 12 a 16 anos e o núcleo iniciante a partir dos 16 anos de idade e a gente tem outros dois núcleos que é o avançado e o semiprofissional que esse sim precisa de experiência anterior a alguma formação em música e ele é a partir dos 18 anos de idade. O Coro Sinfônico é um projeto coordenado pela Fundação Cultural Cassiano Ricado e oferece bolsa auxílio para os coristas contribuindo para a formação cultural e profissional não apenas dos jovens que participam diretamente mas também sendo uma oportunidade de acesso à cultura para o município como um todo que é presenteado com apresentações gratuitas belíssimas ao longo do ano. Então as pessoas que tem interesse em se aperfeiçoar enquanto artista ou conhecer esta área é só fazer a sua inscrição e participar do nosso Coro Sinfônico de São José dos Campos. Ele vai ter oportunidades ingressando no coro ele vai ter a oportunidade de se aperfeiçoar enquanto artista ele tem aulas individuais e tem aulas no coletivo com o coro todo e depois ele se apresenta por toda a cidade quem ganha é sempre a população porque são apresentações gratuitas de excelência todas elas com muito vigor esses artistas esses coralistas eles se aperfeiçoam durante a semana toda fazendo aulas exigem uma dedicação muito grande e para isso eles têm uma bolsa auxílio também eles recebem uma bolsa auxílio para estar se dedicando a essa importante arte do coral quando a gente se envolve com a música e vê o poder transformador dela em sociedade em no ser humano quando a gente leva a nossa arte e o público responde com carinho com atenção isso aí não tem não tem preço e antes de fechar o semana a gente te apresenta a última reportagem da nossa série sobre as funções dos nossos políticos agora é hora de saber o que faz o presidente da república o presidente de um país é considerado o chefe do poder executivo em âmbito federal a autoridade máxima da política brasileira por assumir essa posição cabe a ele planejar e executar políticas públicas escolher ministros sugerir vetar ou sancionar projetos de lei entre outras ações além disso com o apoio da equipe de ministros o presidente conduz todas as esferas da gestão de um país passando pela economia segurança nacional educação política externa e demais áreas eleito pelo voto direto e universal o presidente também acumula duas funções muito importantes é chefe de governo e chefe de estado como chefe de governo ele é responsável por ações e decisões do cotidiano da política brasileira como gerir a administração federal criar políticas públicas e programas governamentais sugerir leis entre outras atividades já como chefe de estado o presidente é o representante máximo do país perante ao mundo então é ele quem recebe as autoridades estrangeiras e por isso precisa manter uma boa representação diplomática do país no exterior o presidente é auxiliado pelos ministros para cuidar de toda a administração pública a nível federal ele responde pela infraestrutura nacional pelas políticas de saúde cultura e educação e também cuida da defesa nacional e além de escolher quem vai comandar os diversos ministérios do país as nomeações relativas a cargos de grande relevância nacional também devem partir do presidente como nomear comandantes do exército marinha e aeronáutica indicar ministros do STF e tribunais superiores além de presidente e diretores do banco central procurador-geral da república entre outros o presidente ainda é responsável por fazer a condução da política econômica do país isso inclui desde implementar a política fiscal que é a forma como se arrecada e se aplica o dinheiro público as obrigações anuais como aplicar os projetos de lei que compõem o orçamento do país ainda vale lembrar que o presidente é a única pessoa que pode emitir medidas provisórias que já vigoram com força de lei antes mesmo da análise e aprovação do congresso no Brasil o presidente é eleito pelo sistema majoritário com possibilidade de segundo turno ou seja para ganhar eleição ele precisa receber mais de 50% dos votos válidos se ninguém conseguir atingir essa marca no primeiro turno os dois candidatos mais votados concorrem no segundo turno além disso o presidente da república pode se reeleger uma vez e ficar oito anos seguidos no cargo depois disso precisa deixar a vaga para outra pessoa podendo até concorrer de novo quatro anos depois se quiser para ser um candidato válido quem deseja ser presidente precisa ser brasileiro nato e ter no mínimo 35 anos de idade o semana legislativa fica por aqui muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a semana que vem tchau tchau